Então, hoje eu queria sair um pouco desses assuntos que eu tô muito em cima ultimamente, tipo de expose, de todo esse tipo de coisa e só queria fazer um vídeo mais tranquilo, desabafando sobre uma situação meio chata que aconteceu comigo recentemente eu gostei de vir aqui e dar uma desabafada, porque como dizem por aí, não é legal ficar guardando tudo pra si e tal e como eu não falo com muitas pessoas por aí, eu resolvi falar um pouco dos meus sentimentos aqui pra câmera não sei porquê, cara, eu só acho que eu tô precisando mesmo porque é uma situação bem chata, digamos assim o negócio é o seguinte, pra você que me acompanha no Instagram e tal, que me segue lá, vê meus stories, vê minhas postagens recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram que um amigo meu tinha desaparecido e bom, ele é um cara que talvez, você que seja antigo aqui no canal, talvez você conheça vocês lembram do Luminico, mano? Vocês lembram do Luminico? Bom, ele já teve várias participações em vídeos aqui beleza? E aí, mano? Posso roubar um vídeo seu, assim, na moral mesmo? Ah, ah, pode, mano, pode sim, cara De boa, de boa mesmo, cara? Sim, eu não sei que tu queira ser destruído completamente Não, cara, olha o que tu tá falando, mano Por quê? Ser destruído por quem, mano? Não, não vai se fuder, mano, não, você é uma bagunça, cara Não, não, velho, tu deveria Já gravei podcast com ele, enfim, todo esse tipo de coisa Ele era uma pessoa bem, foi uma pessoa bem próxima a mim, tipo, acho que entre 2020 a 2022, sei lá, a gente era bem junto, sabe? Unha em carne, a gente falava, se falava todo dia Então, eu diria que em um certo período da minha vida, ele foi meu melhor amigo Sem sombra de dúvidas, com certeza, a pessoa com quem eu mais falava nesse período de tempo aí Depois, coisas foram acontecendo, a gente meio que se afastou um pouco Mas é normal, acontece a vida da gente, ciclos sociais vêm e vão Às vezes, você fala com uma pessoa, você gosta dela, vai ser o melhor amigo No outro dia, não é mais, entendeu? É assim que a vida funciona, não tem muito o que fazer Mas a gente não brigou nem nada, a gente até se falava de vez em quando Só que, pois é, aconteceu essa situação aí que ele sumiu recentemente O cara simplesmente desapareceu, mano, já faz mais de um mês aí Então, eu lembro que no dia que eu recebi essa notícia, tipo, comecei a tremer, tá ligado? Porque, assim, você vê isso acontecer muito na TV, nos jornais, em notícia Mas tu nunca espera que vai acontecer contigo, sabe? De uma pessoa próxima a ti desaparecer e todo esse tipo de coisa Tu nunca espera que o pior aconteça contigo, mas às vezes acontece, mano, acontece Então, tipo, no fim do dia é uma situação bem complicada que eu tô tendo que lidar recentemente Tipo, é meio desgastante mentalmente Você volta e meia, fica pensando na situação, fica pensando onde que o cara tá, se o cara tá bem, entendeu? Mil e uma coisas passam pela sua cabeça e nesses últimos meses foi assim comigo, mano Muita coisa passando, muita... Eu não sei, cara, você fica criando inúmeras teorias, tá ligado? E não faz bem, mano, não faz bem ficar pensando todo esse tipo de coisa E, assim, eu não quero que vocês se preocupem nem nada Porque, beleza, ele sumiu, é preocupante a situação Mas, pelo que alguns amigos dele andam investigando e passando informações Ele tá bem, ele tá bem Ele só, sei lá, ele deu um sumiço, tá ligado? Tomou um chá de sumiço e resolveu, sei lá, viver uma vida nova na Guatemala e todo esse tipo de coisa Sabe aqueles dias que você pensa em sumir e, tipo, você olha assim e pensa Pô, e se eu sumisse hoje alguém ia sentir minha falta? O que eu ia fazer, tá ligado? Você vai e pensa isso Bom, ele aparentemente pensou isso e tomou a tal atitude Aparentemente o que acontece Porque tudo indica que ele tá bem e tal O histórico de pesquisas recentes dele Então, a situação é preocupante Mas, pelo menos, eu tenho 99% de certeza que o pior não aconteceu, tá ligado? Que foi livre e espontânea vontade do cara sumir Mas, ainda assim, é meio foda pra cabeça Porque tu fica pensando, tá ligado? Por que que o cara sumiu? O que que deu na cabeça do maluco pra sumir assim do nada? Sabe, falta aquela conclusão no fim do dia A conclusão de, tipo, porra, saber onde que o cara tá Se o cara tá realmente bem Falta isso e, sei lá, mano, é meio complicado lidar com esse sentimento Porque todo dia você acorda pensando Porra, onde é que o maluco se enfiou? Por que que ele fez isso? Teve sinais que eu não vi? Alguma coisa que poderia ter feito? Talvez tivesse me esforçado mais pra entender o maluco? Eu não sei, mano Eu não sei É bem... Mas, enfim, o ponto desse vídeo aqui é só pra dar uma desabafada mesmo E pedir caso você seja da região aí de Manaus e tal Se você viu esse maluco aí Você, sei lá, tentar entrar em contato comigo Ou no número que tá aparecendo aí na tela Enfim Aparentemente ele tá bem, mas eu realmente gostei de ter essa conclusão pra esse caso E se você fosse próximo a ele, foi próximo a ele, eu não sei Se tiver alguma informação que possa ajudar também Vai no meu Instagram Manda DM Meu Discord tá aí na tela também Porque os amigos dele tão fazendo tipo um puta trabalho Pra investigar onde ele tá, o que que aconteceu E, porra, deve tá sendo cansativo pra eles também Eu falo, eu tô por dentro do caso Quase todo dia pergunto se tem alguma novidade E nunca tem algo substancial, sabe? Então, e são pessoas bem próximas a ele Que é, assim, amizade de 10 anos mais, entendeu? Então, acho que se você tem alguma informação Pelo menos acho que valeria a pena tentar Ver se acha o maluco E se o próprio Luminico estiver vendo esse vídeo Na remota chance de ele estiver vendo esse vídeo Porra, cara Dá pelo menos um sinal de vida aí pra nós, mano Dá pelo menos um oi, tá ligado? Falar, não, não, tô bem Sumi aqui, pá Porque eu quis Sou malucão mesmo e tal Fui atrás do Eu Dourado na Amazônia Enfim, dá aí, dá aí Dá aí a porra de um sinal de vida, mano Só pra gente ficar tranquilo no fim do dia, entendeu? Não ficar correndo até a gente igual Igual condenados, mano Mas é, basicamente Esse era o vídeo de hoje Só queria desabafar um pouco Sobre essa situação Falar um pouco sobre Como tu acha que esse tipo de coisa Nunca vai acontecer com alguém Relativamente próximo a ti Quando vê, acontece e tal Foi bem estressante no dia também Tipo, eu lembro de quando recebi a notícia Comecei a tremer inteiro, véi Então, sei lá Não é algo legal no fim do dia Não é algo legal Mas pra encerrar aqui Espero que ele esteja bem Espero que, sei lá Será isso que ele queria sumir do mapa Espero que tenha conseguido E esteja feliz Mas dá um sinal de vida aí pros teus amigos, cara Pelo menos um Seria legal ter uma resposta sua De qualquer forma, acho que é isso Muito obrigado por me assistir até aqui E eu vejo vocês por aí Até o próximo vídeo Eu fui, até mais e tchau